E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer funcionar a StudioLive 22, que é a StudioLive 32, no Studio One. É bem simples, mas para isso você vai precisar de um modem. O que você precisa fazer é conectar a mesa aqui. Bem aqui atrás tem três conexões, uma conexão de USB, tem duas conexões de rede, eu estou usando a conexão de áudio, que é a conexão de áudio, rede aqui. E você pode notar que aqui eu já estou com o Studio One aberto. Vamos abrir aqui uma música que eu já tenho, pré-programada. Demorando um pouquinho que é muito grande, é muita coisa. Aí aqui a gente vai precisar apertar esse botãozinho aqui, dó. Apertou esse download, você vê aqui, eu vou apertar mais uma vez pra você ver, ó. Eu já disse, fez tudo aqui que era a minha configuração de gravação. Que era que eu estava aqui no analógico. E já fez aqui pro download, que isso aqui é a minha configuração aqui, ó. No Studio One. Vou mexer aqui na mesa. Você vai ver que eu vou mexer lá, ó. Em cima aqui, ó, ó. Viu, hein? E se eu mexer lá em cima, também mexe aqui embaixo. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um gostei aí. E aí E aí Obrigado.